Eu acho que é muito importante um debate como esse, especialmente porque certamente virão várias visões. Eu, como advogado criminal, que advoguei desde o primeiro dia da Lava Jato, quando ocorreu a busca e apreensão no posto, que se veio dar o nome da operação, eu fui advogado ali. E quando eu estava advogando para o Alberto Ucef, em setembro de 2014, eu entrei com habeas corpus e os procuradores da Força de Tarefa exigiram do Alberto Ucef que estava preso que desigisse com habeas corpus. Eu achei aquilo tão escandaloso, meu querido Beto, que eu imediatamente vi que eu precisava estudar essa operação. Essa operação Lava Jato, na verdade, era um projeto de poder. Um projeto de poder, nada mais do que isso. Eu não quero tocar em alguns detalhes. É claro que houve corrupção, é importante que faça um enfrentamento. Ninguém pode enfrentar a corrupção fazendo corrupção. Ninguém pode enfrentar a corrupção rasgando a Constituição da República. O ministro Gilmar Mendes deu uma definição exemplar sobre o que significa a Operação Lava Jato depois de tanto tempo. O maior escândalo judicial da nossa história. A Operação Lava Jato, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, e olha que eu falei isso durante 13 anos, 12 anos correndo no Brasil, oito anos já depois que esses procuradores da República, da Força Tarefa, coordenados por um juiz federal, o que é crime? Coordenados por um juiz federal, eles se sentiam semideus. Eles acreditaram na imprensa que os tornou semideuses e heróis da pátria, por serem indigentes intelectuais, absolutamente despreparados intelectualmente. Se tivessem lido Brecht, teriam visto que está lá triste do país que precisa de heróis. Ou se tivesse lido Fernando Pessoa, no poema Ilha Reto, que fale Arre, estou farto de semideuses, onde é que há homens no mundo? Eles acreditaram que eram deuses e semideuses, e atropelaram a Constituição e os direitos e garantias constitucionais. Essa é a definição hoje, depois de tantos anos da Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, ele diz que, infelizmente, a Operação Lava Jato, coordenada por um juiz, que tinha os seus procuradores adestrados. Isso hoje não tem dúvida disso. Está comprovado. Ele disse que terminou como uma organização criminosa. Olha como é grave. Sabe por que eu tenho o maior prazer de estar aqui, frente a essa casa que eu respeito tanto? Porque não é possível que o Supremo Tribunal Federal diga que houve corrupção no sistema de justiça ao tornar parcial aquele julgamento famoso e histórico do Supremo Tribunal. Anulando as sentenças. Eu pergunto aos senhores que, às vezes, nem são estudantes de direito, nem são advogados. Por que o sítio de São Paulo foi julgado em Curitiba? Por uma questão política. Por que o tripex do Lula foi julgado em Curitiba? Por uma questão política. Aquilo que interessava ao senhor Sérgio Moro e os seus procuradores adestrados, ele levava para ele, porque ele foi o responsável, inclusive, boa parte responsável, pela instalação do fascismo no Brasil. Porque ele foi o grande eleitor de Bolsonaro. Ao prender o Lula, que era o único que estava na frente de Bolsonaro naquele momento, manter o Lula preso 580 dias e depois aceitar. Olha, numa definição clássica que qualquer menino de primeiro ano do direito sabe disso. A definição clássica de corrupção. Ele pegou o ato de ofício, prendeu o Lula. E depois, ainda com a toga nos ombros, teve a disfarçatez de aceitar ser ministro da Justiça daquele que ele tinha conseguido eleger. Isso é um escândalo. Isso é um escárnio. Felizmente, a história está mostrando quem era esse grupo que coordenava a organização. Eu nem vou falar do prejuízo que deu para o Brasil, porque teremos várias pessoas que viram aqui para fazer esse enfrentamento. O meu curto espaço de tempo será para fazer o enfrentamento daquilo que, para mim, é o mais importante. Um grupo apoiado pela grande mídia, ainda temos aí as viúvas da Lava Jato frequentemente na grande mídia, um grupo que acabou com a reputação de muitas pessoas sérias do Brasil, que fez o enfrentamento. Eu fui advogado de mais de 20 pessoas na operação da Lava Jato. É humilhante. O que eles fizeram com o Instituto da Aderação Premiada, qualquer advogado sabe disso, foi um estupro do Instituto. Porque o subprocurador da República admitiu por escrito no STJ e não teve absolutamente nenhuma reação por parte dos procuradores que eles faziam as prisões para obter delação. Isso é um escárnio. Isso é tortura. Tortura legalizada em nome do combate à corrupção. Imagine o que é você levar o cidadão para a prisão sendo muitas vezes inocente. E vou relatar um caso aqui que me dói relatar. Eu fui advogado do Raul Smith, um brasileiro português em Lisboa, ganhamos a extradição. E aí, estranhamente, logo em seguida, houve uma busca e apreensão na casa da filha dele, que era cineasta, que não tinha nenhuma ligação, absolutamente nenhuma ligação, com o que o pai fazia. Depois ficamos sabendo dos diálogos onde diziam, vamos prender a filha que ele volta para o Brasil. Criminosos, covardes, e ir para cima de uma menina inocente que não tinha nenhuma relação com o que estava sendo investigado. Essa é, para mim, uma definição exata. Sabe o que é prender uma pessoa inocente para conseguir delação? É crime, é tortura, meia couto. No poema Versos do Prisioneiro, a sentença, fala, você tem que aprender a respeitar a vida humana, diz o juiz. Parecia justo, mas o juiz não sabia que, para muitos, a vida não é humana. O prisioneiro retorquiu. Há muito me demitir de ser pessoa e proferiu por fim. Um dia, a nossa vida será, enfim, viva e nossa. É isso. Vocês não podem ter noção, eu sou advogado criminal, eu só faço isso na vida. Do que significa uma prisão injusta? Uma prisão do que se faz numa pessoa pelo fato de ser um inimigo político? A Lava Jato nada mais foi do que um projeto político de poder. coordenado por um juiz, que eu já conhecia, porque já tínhamos ganhado uma outra operação gravíssima dele, coordenado por um juiz que coordenava procuradores da República, que instrumentalizaram o poder judiciário, instrumentalizaram o Ministério Público, com o apoio da grande mídia. E eu falava lá no início, deputada, falava assim, temos que investigar, porque certamente tem interesse econômico e financeiro, que estão quebrando as empresas, combate a ser corrupção, a corrupção é feita por diretores, por presidentes, por funcionários. eles quebraram as empresas. E aí, depois, o que se descobriu? Isso é um ponto fundamental, meu querido Beto Richer. Isso é um ponto fundamental. O que se descobriu é que existia, sim, um conluio com autoridades americanas, inclusive, naquela feitura, naquela fundação privada, onde 2 bilhões e meio seriam aproveitados. É quase um fundo partidário que esses procuradores indigentes intelectuais, sem escrupo nenhum, queriam fazer para fazer política. Quem diz isso não sou eu. Eu disse durante oito anos, Brasil afora. Mas quem diz isso é o relatório do Conselho Nacional de Justiça. Olha só o que eu queria mais trazer para a reflexão aqui dos meus queridos amigos. O mais importante, Lígia, é a gente ter a certeza que a Lava Jato não acabou. A Lava Jato está agora num processo diferente de necessária investigação dos crimes cometidos por esse juiz, por alguns outros juízes e pelos procuradores que faziam parte da força-tarefa. O Brasil tem que se levar a sério. Na época da ditadura, nós não enfrentamos a ditadura como deveria ser enfrentada, não fizemos a responsabilização criminal daqueles torturadores e assassinos. Isso deu em quê? Deu num fascista que tentou o golpe quase foi expulso do exército que depois virou presidente da república e que no dia que ele foi votar contra a Dilma ele exaltou o brilhante russa que é um torturador, tinha que ser caçado. O Brasil tem que se levar a sério. Não é possível que nesse momento, sabendo o que estamos sabendo, sabendo parte, agora é hora de fazer a investigação. Quem diz? Não sou eu. Quem diz é o Conselho Nacional de Justiça que fala expressamente num belíssimo trabalho do ministro Luiz Salomão com muita independência técnica e coragem, ele faz um trabalho no relatório onde ele diz que esse grupo da Lava Jato e ele nomina Sérgio Moro, Deltan D'Adanhol, Gabriela Hart e outros procuradores se uniram a empresas e americanas para poder fazer ilegalidades e ele diz corrupção, peculato, prevaricação, está escrito no relatório, sabe, eu sou advogado criminal, a obrigação agora que se tem é pegar esse relatório e fazer desse relatório uma notícia criminis para que a Procuradoria da República ocupada por um cidadão íntegro e competente possa determinar uma investigação séria e a fundo porque o Conselho Nacional de Justiça disse que o doutor Moro, o doutor Deltran e mais alguns procuradores cometeram crime de prevaricação e de corrupção. Não sou eu que estou dizendo mais, eu corri o Brasil inteiro dizendo isso durante muitos anos. Essa é uma questão que eu digo que a Lava Jato não acabou porque para mim é necessário fazer essa investigação. É muito difícil você fazer críticas simplesmente a uma operação que teve um apoio midiático tão grande como esse. É incrível, meu querido Lula, a força da Operação Lava Jato foi a que a destruiu porque eles relaxaram, eles acharam que eram donos do país, pararam de ter limites. Essa fundação, uma primeira de 2 bilhões de TAM, falava-se uma outra de 6 bilhões, isso é um escárnio, os senhores são políticos e representam o Brasil, o fundo partidário é 4 bilhões, eles queriam fazer um partideco de pessoas que não são, não vou dizer o que penso realmente que eu respeito a casa onde estou, mas queriam fazer com alguns bilhões de dinheiro público, de dinheiro público. O que é que não interessa hoje a discussão para mim mais importante? É que a Lava Jato só vai acabar, só pode acabar no dia que a sociedade brasileira fizer, apoiar uma investigação rigorosa contra esses que instrumentalizaram o Poder Judiciário, que instrumentalizaram o Ministério Público e que fizeram o maior, para mim, o maior prejuízo da nação que é a perda da credibilidade momentânea por parte do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal disse que houve corrupção no sistema de justiça, não é possível que fique por aí. E digo mais, falou-se aqui da ADC que julgamos no Supremo sob a prisão em segundo lugar. Eu fui autor da primeira ADC, ADC 43. O sinal foi o julgamento dessas ADCs que deu a liberdade ao Lula, não foi o julgamento da parcialidade. E digo mais, ouvi a época de amigos do senhor Sérgio Moro, que ele estava extremamente contrariado, que era a maior derrota da Lava Jato. Penso eu, Adriana, penso eu que hoje ele reza para mim, porque quando ele for condenado, nós vamos querer dar a ele o direito de ser preso só após o trânsito e julgado. a grande diferença que nós temos que fazer, deputado, é que não se pode pegar, nós ganhamos contra a tirania, mas nós não podemos adotar os métodos da tirania, senão nós teremos perdidos. A humanidade terá perdido. Nós queremos dar a esses procuradores, a esses juízes, membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário, tudo aquilo que eles não deram aos réus na época que eles eram os todos poderosos do Brasil. Vamos dar o devido processo legal, vamos dar o direito de defesa, vamos dar, inclusive, o direito de apelar em liberdade e só ser regolido da prisão depois do devido processo legal e após o trânsito em julgado, que foi a maior derrota dele e que hoje tem a impressão que ele é feliz por ter tido essa derrota. Ou seja, nós não podemos aqui dizer, numa casa importante como a Câmara dos Deputados, nós não podemos dizer que os fins justificam os meios que é necessário enfrentar a corrupção a qualquer custo. Nós só existimos enquanto civilização se nós tivermos as cegas constitucionais respostas. O direito que serve para mim tem que servir para aquilo que eu não gosto, não interessa. Por isso estou aqui pregando uma investigação absolutamente séria, absolutamente profunda. Nós temos dois parâmetros. Temos o Supremo Tribunal Federal que anulou por tanto incompetência como por parcialidade. A parcialidade é a coisa mais grave que pode existir para um juiz. Mais grave. Imagina você ser julgado por um juiz parcial. A sentença vem antes. A sentença já está pronta. mas também nós temos que ter a convicção de que várias famílias, várias vidas políticas, várias empresas foram massacradas por causa dessa visão autoritária, especialmente desse juiz que se julgava todo poderoso. E também dos procuradores adestrados que ele coordenava. O sistema está todo errado. resta agora a gente ter a grandeza de querer sim levar uma tranquilidade jurídica. Claro, fazendo um enfrentamento, dando o direito a ampla defesa. Mas é necessário que nós saibamos que a história que foi contada, felizmente, eu amei dez anos no Brasil fazendo esse debate quando eles eram semideuses, quando eles tinham apoio maciço da mídia. eu vi amigos, famílias dilaceradas, vi políticos perder a condição de fazer qualquer tipo de candidatura. E sabia que aquilo ali que existia era um projeto de poder. Projeto de poder que, num dado momento, deu certo. Deu certo porque o principal deles, talvez o principal, ele assumiu o cargo de ministro da Justiça daquele que ele elegeu. Ele foi o maior eleitor do Bolsonaro e assumiu o projeto do ministério da Justiça. Só não continuou porque houve uma briga de quadrilha. Porque senão ele seria candado à presidência ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço, espero ter contribuído, poderia falar há mais algum tempo porque há muito tempo eu espero poder vir a essa casa para dizer o que penso desse grupo que usurpou a credibilidade do Poder Judiciário no Brasil, mas que, felizmente, dando a eles todos os direitos e garantias funcionais que é o que interessa. Nós vamos chegar e fazer uma discussão sobre o Brasil. Por que que nós deixamos chegar a esse ponto? Eu quero dizer para vocês com tranquilidade, presidente, e pedindo vênia, que é necessário aquele, o advogado criminal, o advogado, o cidadão que defende a Constituição, seguir a Constituição é um norte. Falei da Tribuna do Supremo que, ao defender a Constituição, eu estava defendendo o direito daquele que eu não conheço, o direito daquele que merece viver num país civilizado. Muito obrigado a vocês. a Constituição. Aplausos. Aplausos.